Oi gente do meu canal, tudo bem com vocês, aqui é a Raquel Rodrigues e esse é o meu canal. Tô aqui na porta da igreja, sentadinha tranquila, porque gente, hoje o homem passou com carinho, deu até raiva aqui agora, hoje é dia 5 de novembro de 2020 e hoje é chá de revelação da minha igreja, e hoje eu vou cantar, tudo bonitinho né, pra música, e é isso, eu vou ensaiar aqui agora, eu vou mostrar pra vocês a rotina hoje, como é que vai ser chá de revelação, pouquinha coisa e é isso pra vocês, beijo. Tem que falar não, aí eu tô com uma vontade de cagar, porque tipo assim, eu tô indo aqui pra rua, tô na rua, entendeu? Tô com uma vontade de cagar, de cocô, que... Minha mãe também já vem ali pra abrir igreja, mas quando eu entrar nesse banheiro eu vou. Nossa, mas tô apertado, sabe, tô apertado aqui, querendo cagar. De 0 a 10, a minha vontade de cagar é o quê? É um... 9,8, sei lá. Vou mostrar pra vocês a minha mãe chegando aqui pra abrir a igreja pra mim. Vamos ver qual é a igreja, sabe? Essa aí é a minha mãe encontrando comigo. Oi, gente, tudo bem? Eu tô em casa, graças a Deus. Depois daquele vídeo... Ih, mãe, tô falando demais. Depois daquele vídeo lá, gente, eu consegui, sabe, fazer as coisas que eu falei. E agora eu tô aqui fazendo brigadeiro pro chá de revelação. Forminha azul, forminha rosa. Já decoramos a igreja. Tá aqui. E vou fazer aqui daqui a pouco, vou mostrar pra vocês, tá? Oi, povo do meu canal, tudo bem com vocês? Dá oi, dá oi. O que é isso? Cala a boca, amor. Ih, gente, a gente manda de um lado, manda de outro, manda de outro lado. E aí, tudo bem, então? Estamos arrumados. Esse aqui é o look da minha mãe, vira aí. Esse aqui é o look dela. Esse aqui é o meu look, ó. Essa corzinha, beleza? Gente, já chegamos aqui já na igreja. Dá oi, mãe? Não, é tá brava hoje, mas não ligue, não. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a igreja, como que vai acontecer algumas coisas. Meu telefone tá descarregando, mas... Vou mostrar o que tá acontecendo aqui, o que vai acontecer também. E é isso. Se realizou dentro de você a prova do nosso amor E em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou aquilo que eu era e me transformou Não ser melhor, melhor Sabe todo o meu passado e tudo que eu fiz E mesmo sendo todo errado, não desacreditou de mim Sabe todo o meu passado e tudo que eu fiz E mesmo sendo todo errado, não desacreditou de mim Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu Chegou a herança de um grande amor Ganhei a força e a coragem de um lutador Aquele sonho de menino hoje aconteceu E tudo, e tudo E tudo o que sonhamos se realizou Dentro de você a prova do nosso amor Em meio a tanta guerra a gente protegeu Sabia desde o início que era presente de Deus Você, 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 o meu mundo Aquilo que eu era e me transformou Num ser melhor, melhor Oh, 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 oh Tchau, tchau.